Era eu ainda um puto e tanta coisa aconteceu Hoje em dia é mais maduro mas nem tudo desapareceu O que do eu ainda dói no fundo pouco se resolveu Todos temos alguma dor mas a minha só sinto eu E os erros são meus, não culpo Deus a consequência Mas às vezes parece que aparece uma concorrência Traumas do tempo são a dormência da existência Não tenho falta de tempo, tenho falta de paciência Não há ciência para ser siente, a essência é ser diferente Eu quero tanto um futuro que eu estou passado como o presente Eu cá não sigo instruções, eu sigo instrumentos Que me trazem sensações e dão sentido aos sentimentos Se o que eu rio me sai da alma, o beat tem que ter soul Eu não quero mandar no mundo, eu quero é ter o meu controle A Babilónia é feia, o protocolo é um menólogo Para pensar só no teu mundo e partilhares com um psicólogo Às vezes queria ser uma ave, esquecer o grave e viajar Às pessoas que metem pena e as que dão asas para voar A vida é feita de altos e baixos, o beat bombes e tarolas Anda cuspi tanto nola, desdava manuais para as colas Eu sou caneta, eu sou papel, eu sou o sonho O orgulho é meu e só eu sei onde é que o ponho Ganquei mais a boca e abri mais o meu olho E sem risco não há visto, o risco sem risonho Eu sou caneta, eu sou papel, eu sou o sonho O agulho é meu e só eu sei onde é que o ponho Ranquei mais a boca e abri mais o meu olho E sem risco não há visto, visto sem risonho Eu não sei se eu sou um dom, mas o meu som assim o é Inspirado por Rui Veloso, Vitorino e Camané O meu hip-hop são hipopeias e tu poupa as ideias Vivo a vida por inteiro, mas partilho ou sei a meias E apesar de haver quem critico, há quem se identifique E acredito que eu vim levar isto ao limite Vou escrevendo fora de horas, sobre as demoras do tempo Vejo que há tanto lá fora, mas vejo-me tanto por dentro Eu sei assumo, nem sempre fiz tanto quanto falava E o resumo é que custa menos daquilo que ambicionava Mas mais vale tarde que em tempo algum Se achas que o que eu faço é arte, espera pelo meu álbum Hoje eu vou atrás de tu, já senti o que é ter nenhum Vou realizar um por um, fazendo os shows um déjà vu Não tenho cru, mas sou cru e tenho o meu cu bem tapado Indústria um grande da fuck you, que eu não sou fake nem tapado Da que a ripa nada passa, a rapaziada na praça Uns vão dando uns passos, todos não passam da passa Passa o tempo, e uns só passam-te e passa tempo Passar o dia no baile, não é o mesmo tê-lo cá dentro Eu sou caneta, eu sou papel, eu sou o sonho O orgulho é meu e só eu sei onde é que o ponho Ranquei mais a boca e abri mais o meu olho E sem risco não há visto, o visto sem risor Eu sou caneta, eu sou papel, eu sou o sonho O orgulho é meu e só eu sei onde é que o ponho Ranquei mais a boca e abri mais o meu olho E sem risco não há visto, o visto sem risor Me deixo